Ana deita-se na cama do irmão. Quando Cris lhe toca, a jovem reage ao contato e afasta-se assustada. Cris não sabe o que fazer, mas Ana pede-lhe que não a deixe sozinha. Bárbara está entusiasmada com as vendas online, enquanto Duarte fica logo angustiado pois recebe a notícia de que Nazaré foi atacada na prisão. Sofia visita novamente Hitor na prisão, que lhe pergunta se ela vai mudar a opinião que tem dele caso ele conte a verdade. Sofia olha Hitor e diz que não lhe pode prometer isso apenas lhe pode dizer, que é um passo na direção certa. Laura fala com Pipo, está preocupada com Ana, porque ela não quer falar com ninguém, e está a isolar-se. Quando ficam sozinhos, Pipo pede a Ana, que o deixe fazer por ela, o que ela também já fez por ele. Ana só consegue chorar. No quarto de Nuno, este pensa em Verônica, enquanto escreve a falecida mulher Joana contar, que está a ficar nervoso com esta aproximação a Verônica, pois não sabe se foi ela responsável pela morte de Joana, e do filho. Duarte visita Nazaré na prisão, e diz que aguarda, e disse que ela tinha sido atacada. Nazaré face de forte, mas logo é surpreendida, quando Duarte lhe conta, que a polícia encontrou a sua mota no local do acidente de Félix e Cláudia. Joaquim fala com Sofia, que lhe conta que acha, que Heitor está próximo de confessar toda a verdade. Sofia diz a Joaquim, que lhe prometeu um jantar em troca, mas Joaquim tem algum receio, que Sofia se esteja a envolver demais, e que se possa magoar. Na prisão, Verônica e Heitor estão frente, à frente e Heitor, ameaça Verônica contando que Sofia tem ido visitá-lo com regularidade. Verônica, furiosa, diz-lhe que já podia ter acabado com ele, mas Heitor adverte a vilã, de que ela devia ter mais medo, que ele abra a boca. Aplausos